Como pedir e ser atendido? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de entrar no assunto, se você estiver assistindo esse vídeo no dia 12 de julho, que é quando eu estou postando esse vídeo, hoje é o último dia para você se inscrever pela condição especial nas reprogramações subliminares, a técnica que eu desenvolvi para facilitar a reprogramação mental. Além de uma condição especial no valor, você vai também receber como bônus o treinamento Manifesta e os Desejos, um treinamento passo a passo de como usar a Lei da Atração. Então, se você está assistindo nesse dia, não perca a oportunidade. Se você não se inscreveu ainda, tem o link aqui embaixo. Pedir, pedir e ser atendido. Se você não assistiu o filme O Segredo, eu sugiro fortemente que você assista. Lá explica isso bem também. Algumas pessoas conhecem a Lei da Atração, mas não assistiram o filme. E, embora não seja necessário, tem outros livros que falam sobre isso, mas o filme O Segredo é um filme muito bom para você começar a entender algumas coisas. E lá fala sobre isso, sobre pedir. A forma que a gente aprendeu a pedir é uma forma que, se a gente for analisar os resultados, a gente vê que não funciona muito bem. Eu sempre vejo isso, sabe? Antes eu tinha algumas crenças muito fortes. Eu pensava, ah não, as coisas são assim, são assim, porque eu aprendi assim e tal. E é uma passagem bíblica isso, né? Que fala que você conhece a árvore pelos frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, se você olhar só a árvore assim, estou olhando para algumas árvores aqui, você não consegue saber se aquela árvore é boa ou não. Mas quando dá fruto, aí você sabe. Então, para você saber se você está no caminho certo ou não, se você está fazendo da forma certa, é olhando os frutos, olhando os resultados. E quando eu olhava os meus resultados, eu via que não estava legal porque os frutos não eram bons, então a árvore não era boa. A forma que eu imaginava que era correta não era boa. E a forma que eu aprendi e que a maioria de nós aprendeu é a pedir no sentido de súplica, né? De súplica, de, enfim, um pedido fervoroso, pedir algo que não tem, né? Quando se fala sobre pedir, subentende-se que é você está pedindo algo que você não tem ainda. Mas essa é uma forma que não funciona muito bem. Pedir é sentir, tá? Pedir é sentir. E o que isso quer dizer? Tudo o que você está sentindo, você está pedindo. Tudo o que você está sentindo, você está pedindo. Então, você está orando o tempo todo. Você está rezando o tempo todo. O sentimento é uma reza, é um sentimento. Tudo o que você está sentindo, você está pedindo. Então, se você sente frustração, se você sente desespero, se você sente ódio, se você sente raiva, está pedindo. Está pedindo. Não adianta você sentir isso e chegar na hora do almoço e você orar a Deus e na hora de dormir orar a Deus, sabe? Você pode orar pedindo para mudar os sentimentos. Mas enquanto você não muda aquilo que você está emanando, tudo o que você emana volta. O que você emana, você perde. Então, como pedir na prática? Como usar esse princípio conscientemente, já que a maioria de nós usa isso inconscientemente? A melhor forma, a melhor forma na minha visão de fazer isso é experienciando. Experienciando. Então, se você quer pedir algo, se você quer algo fora da sua realidade atual, a melhor forma é experienciar algo fora da sua realidade atual. Experienciar algo fora da sua realidade atual. O que eu quero dizer? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dívidas, né? Muitas vezes a pessoa que tem dívida, ela não faz nada da vida a não ser pensar nas dívidas, ou assiste televisão, ou assiste um vídeo no YouTube, ou seja, existe ali um padrão, né? Muitas vezes a pessoa que está com a dívida, ela não sai para, por exemplo, comer um cachorro quente, né? Então sai para comer um cachorro quente, se essa for a sua condição, se isso se aplicar para você. É apenas um exemplo, mas eu quero que você entenda o princípio. É fazer algo acima da sua condição atual. Experienciar algo acima da sua condição atual. Eu já contei aqui uma vez, por exemplo, que eu fiz isso, e foi ótimo, quando eu fui para um spa com a minha esposa, e, enfim, eu queria passar o dia no spa e tal, que era uma coisa, seria, nossa, perfeito, mas não tinha como passar o dia. Mas aí tinha como eu contratar uma massagem, né? E eu fiz isso, eu contratei uma massagem para a minha esposa, foi, acho que 150 reais, acho que foi isso, 150 reais. E eu fiquei ali junto com ela no momento que ela estava fazendo, a gente passou um tempo lá esperando um pouco, então demorou, eu fiquei mais ou menos umas duas horas nesse spa, né? E enquanto eu fiquei lá, eu fiquei andando, conhecendo e tal, experienciando algo que, se eu fosse, por exemplo, passar o dia ou passar o fim de semana, seria mil, dois mil reais, que não era possível na época, e eu consegui isso com 150 reais. Então, entenda o princípio, experimente algo que está acima, sabe? É com certeza a melhor forma. E eu acredito que todo mundo tem condições para isso, tá? Sinceramente, eu acredito. Mas se você acredita que não, você pode usar outras formas. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui de um clube, né? Um clube que eu me associei há algum tempo aqui na minha cidade, é uma coisa que eu já queria há algum tempo. No livro Segredos da Mente Milionária, ela fala, né? Para você se associar a um clube de alto padrão e tal. E isso ficou na minha cabeça. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu. E a forma que eu consegui isso foi experienciando coisas condizentes com isso, né? Isso eu já faço há algum tempo. Eu já falei aqui também sobre a cafeteria, né? Que eu, enfim, eu ia lá sempre. Hoje eu vou mesmo a trabalho, hoje com condições de ir. Mas antes eu ia, assim, como exercício de prosperidade mesmo. E para a questão aqui do clube, o que mais que eu fiz, né? Eu estive aqui uma vez com um casal de amigos. Foi a primeira vez que eu experienciei. Eu fiquei falando, nossa, eu quero isso. Eu quero muito isso. E o que eu fiz? Eu peguei a fachada aqui do clube. Eu precisava de algo para me lembrar, né? Então eu coloquei a fachada dele. E coloquei na tela do meu computador. Como se fosse um quadro dos sonhos, né? No filme Segredo fala do quadro dos sonhos. Então eu fiz isso. E sempre quando eu olhava para aquela fachada, eu falava, gratidão. Só isso. Gratidão. E tinha realmente o sentimento de gratidão. Eu não falava, ah, eu sou sócio desse clube. Eu olhava ali para aquela fachada e falava, gratidão. Essa também é uma forma. Aquilo que você agradece, você pede. Tudo que você está agradecendo, você está pedindo. E aí passou um tempo. Meu amigo, o Arthur, que acompanha aqui os vídeos. Arthur, um abraço. Que cuida aqui do meu cabelo. Não é uma tarefa muito difícil. Mas ele é sócio desse clube. E ele falou, ah, Fabrício, acho que eu consigo arrumá-lo para você, cara. É burocrático. Além de ser um investimento alto para fazer, não basta só investimento. Tem que esperar um tempo. Tem que ser indicado por alguém e tal. E ele falou, ah, cara, eu acho que eu consigo ir. E aí movimentou e tal. E passou pouco tempo. Realmente tudo aconteceu. Então, pedir é sentir. O ideal, o ideal, experienciar. Experencie. Experencie. É a melhor maneira. Se você acredita que não é possível experienciar, faça isso. Pegue uma imagem, enfim, grave uma imagem na mente. E emita ali um sinal positivo, um sentimento positivo de gratidão e tal. E dessa forma você está pedindo. E dessa forma você será atendido. Talvez não da forma como a maioria espera ser atendido. Que é ficando com os pés para o alto sem fazer nada. Mas, com certeza, você será atendido. De uma forma ou de outra. Pode ser que aquilo que você queira simplesmente caia no seu colo. Sim. Pode ser que você seja direcionado para situações que vão fazer aquilo acontecer. Sim. De alguma forma, quando você pede, você é atendido. Tá certo? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixe um comentário aqui. Gosto sempre de saber o que você está achando. E, reforçando, se você está assistindo aqui no dia 12 e não se inscreveu ainda, clica no link aqui abaixo, vai lá na página, se inscreva, para você ter um treinamento completo sobre a lei da atração, para a gente conversar, enfim, são mais de 20 aulas simplesmente sobre esse assunto, como bônus, e você vai receber as reprogramações subliminares por uma condição especial. Beleza? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.